O tema técnico aqui no nosso áudio, mas agora tudo resolvido, o link Sebrae está no ar. O assunto de hoje é a aprovação da reforma trabalhista que ocorreu ontem no Senado e que vai mexer com a relação entre empresas e funcionários. A reforma trabalhista muda uma série de pontos na legislação, como férias e jornadas de trabalho, por exemplo. O texto segue agora para a sanção do presidente Michel Temer e deve entrar em vigor 120 dias após a publicação no Diário Oficial. A reforma ainda pode sofrer alterações, mas tudo indica que será sancionada sem muitas mudanças. Para comentar o assunto, está conosco a consultora do Sebrae, Ana Luíza Santos Santana. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. Ana, o empresário, agora com as novas regras, vai poder negociar um fracionamento diferente das férias com o empregado. Como é que fica isso? Sim, poderá. Atualmente o fracionamento é permitido somente em dois períodos. Com a reforma, é possível o fracionamento em três, mas é importante lembrar que um desses períodos deve ter no mínimo 15 dias corridos. O tempo de almoço também muda? Muda. Hoje é obrigatório ter uma hora de pausa para alimentação na jornada de trabalho. Também com a reforma será possível diminuir esse período para 30 minutos. E tem o chamado trabalho intermitente. Isso aí agora também está contemplado nessa mudança na legislação. É verdade. É interessante que isso é uma novidade, uma inovação. Não contempla na legislação atual o trabalho intermitente. E ele consiste na possibilidade deste empregado ser pago por diária ou por hora. E ele não perde os benefícios de 13º e de FGDS. Ele recebe proporcionalmente. Home office também é outro ponto novo na legislação trabalhista. Sim. Ela entra de vez agora na legislação. Embora já exista o trabalho home office, ele não era regulado para a legislação. Então, trazendo agora essa regulação, ele também traz uma segurança maior para o empregador e para o empregado. A reforma trouxe ainda uma diferenciação na multa aplicada à empresa que não registra o seu funcionário. Tem uma diferença para micro e pequenas e para empresas de maior porte? Tem, sim. Houve, inclusive, um aumento desse valor. Agora, com a reforma, o valor passa a ser de 3 mil reais. Porém, se esta empresa for de micro ou pequeno porte, uma IPP, por exemplo, o valor é de 800 reais por cada empregado sem registro. Outra novidade é a negociação entre patrões e empregados. Ela também muda de figura agora. Sim. E traz outra inovação, que é a possibilidade de uma negociação peculiar, feita entre o empregado e o empregador, desde que este empregado tenha nível superior e esteja dentro de uma determinada faixa de salário. Obrigado, Ana. Boa tarde. Obrigada. Hoje a gente fica por aqui. Caso você tenha alguma dúvida, pode escrever nos nossos comentários que a equipe de atendimento do Sebrae está de olho para responder. O link Sebrae vai ao ar de segunda a sexta, às 5h30 da tarde, na nossa página do Facebook, no nosso canal do YouTube e no Periscope. Muito obrigado. Tchau. Obrigada, gente. Não, mas ficou ótimo. Ficou ótimo.